A TVZINE traz em primeira mão o que você vai conferir nas passarelas da Mostra de Inverno. Toninho, como é que surgiu a ideia da Mostra de Inverno em 2007? A ideia já vem uns dois anos atrás, que a gente parou de fazer o Fashion Days Inverno em 2003, foi o último, né? E os lojistas ligando, então a gente surgiu, se vamos fazer um negócio menor, que não seja um Fashion Days, então é um produto do Fashion Days à Mostra de Inverno. É um evento curto, são 20 produções por loja, o que dá mais ou menos entre 8 e 10 minutos de desfile. Então a gente tendo 6 lojas num dia, uma hora acabou o evento, o lojista vai ter a condição de mostrar um pouco da coleção de inverno dele, e a gente vai estar fazendo um barulho com moda na cidade. Qual a moda que você vai estar mostrando nas passarelas da Mostra de Inverno aqui de fora? Um pouco de elegância, mostrar a elegância da mulher, que eu acho que o inverno dá pra mostrar muito bem isso, os cachecóis, que no começo do inverno veio muito cinza, mas agora eu vou entrar na segunda coleção de inverno com um pouco de verde e roxo. Uma moda bem bacana, uma moda ao mesmo tempo austera, mas também bastante alegre e sensual com a realidade brasileira, com o tema anglomania, são referências britânicas, desde os colégios britânicos, as cores que remetem a Londres. A gente vai estar mostrando uma coleção muito bacana, muito bonita, voltada muito para o público, tem um pouco de anos 60, tem um pouco de rock and roll, né? É, acho que uma coleção bem alegre. Esse inverno a gente preparou uma coleção baseada na moda de rua, então dos movimentos de rua, do grafite, são as imagens que a gente está apresentando. Então tem muito black, muita skinny, muita calça justa, muita blusa de malha bacana, bem despojada, bem solta ao corpo. Moletons, casacos, casacos variados, dupla face, usa dos dois lados, até de três formas que usa também, uma variedade grande. A coleção chama Let's Roll, que é uma viagem pelo mundo, e a gente trabalhou muito com tricô, um tricô bem estonado, uns jeans bem diferenciados. Em primeiro momento a coleção que foi lançada, já a parte da coleção, foi um sucesso enorme, a gente teve bons resultados de vendas. A ênfase da loja é a festa, e dentro dessa festa há uma gama, assim, dos vestidos mais elaborados, assim, tem o Dani Luíte, que é um patchwork de renda perfeito, assim, maravilhoso. Tem também os vestidos de tafetá puros, sequinhos, para quem gosta de uma coisa mais discreta. Essa mostra de inverno eu vou estar mostrando uma coleção bem romântica, para um público bem eclético. O tema é o teddy bear, próprio ursinho de pelúcia mesmo. Como é o nome, hospício, né? É uma loucura, mas é uma loucura comportada. A marca nasceu em Belo Horizonte, alguns anos atrás, hoje já está com várias lojas pelo Estado. Inaugurou esse mês loja na Espanha, loja na Itália, loja na Colômbia. A partir do dia 9, no comemorário, o antigo Palácio de Cristal, estamos esperando vocês. E, mais uma vez, vamos ajudar a Fundação Ricardo Moisés, convite por R$ 15,00 nas lojas de participantes. E vamos que vamos, Inaugur está lá. E, mais uma vez, vamos lá.